Shalom galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal hebraico com Morel Wallace. Você deve estar achando estranho a forma que eu estou fazendo o vídeo, né? Então pessoal, o que que acontece? Eu estou fazendo esse vídeo desse jeito aqui justamente porque porque eu quero ajudar a resolver uma situação que tem uns certos cidadãos aí na internet que eles estão achando que eles descobriram a pólvora, né? E eu vi um cidadão então falar assim, eu vou mostrar o erro do Salmo 23. Então vamos lá então ver se ele, se tem algum erro mesmo o Salmo 23, né? Eu acho até lamentável, poxa, grandes hebraístas, João Ferreira de Almeida foi uma ferramenta que Deus utilizou para nos deixar tradução aí que o mundo todo lê. E o camarada vem falar em alto e bom som que João Ferreira de Almeida errou, olha só, nas suas traduções, revista, revisada, fiel, enfim. O que que esse cidadão disse? Que essa palavra aqui é onde eu estou lendo aqui em português, ó. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele disse que isso está errado. É, olha só, camarada. Ele descobriu a pólvora. Ele disse que essa palavra meu pastor em hebraico é meu amigo íntimo. E eu pesquisei, como professor de hebraico, entendeu? Pesquisei sem puxar a sardinha para o lado de ninguém. Eu tenho que puxar a sardinha pelo lado linguístico da Bíblia e do texto hebraico. Eu olhei em diversas traduções, inclusive eu estou aqui com a Tanar Shalem, que é uma tradução aí que foi lançada no Brasil, que é até muito boa, indico, né? E ela também tem aqui o texto dele hebraico. E o Salmo 23 também está aqui, ó. Tem Rilin 23. E a tradução deles diz assim, O Eterno é meu pastor e por isso nada pode me faltar. Não tem nenhuma diferença de o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, a ideia das traduções não ofendem a intenção do texto. Ok? Mas vamos ver então no hebraico. O texto hebraico está aqui, olha, onde está o mouse, ó. Eu vou ler ele em hebraico. Então, essa palavra aqui, é Adonai Rui, que é traduzido pelo Senhor, é o meu pastor. Então, vamos clicar aqui. Ela vem desse verbo, essa palavra aqui, Ra. No texto hebraico, ela está com o sufixo I, que indica a posse, né? É meu. Mas no contexto aqui, a tradução da palavra, ela é literal. Por apacentar, cuidar, cuidar de, pastar, alimentar, entende? Pastorear, referindo-se a pastorear, rebanho, povo, animais. E ela também, ela vem lá no cognato, tanto do aramaico, fenício e outras línguas semíticas. A forma dela, no participado de pastor Ruê, aparece mais de 60 vezes no Antigo Testamento. E uma delas está aqui no Salmo 23. Entende? Agora, quando é que ela, porque quando eu digo que o Senhor é meu pastor, automaticamente, ele é o meu amigo íntimo, porque ele é o meu pastor. Então, não tem nada de novo, não tem nada de errado na tradução João Ferreira de Almeida, como aqui na tradução, que os rabinos utilizaram o código de Alepo para fazer essa tradução. Então, quando é que ela também pode ser traduzida por, no sentido de amigo, companheiro, amigo íntimo, não é? Ela só vai ser utilizada, traduzida, num total de sete vezes na Bíblia. E uma das vezes está lá em Cantar de Salomão também, que ela é traduzida por Raiá. Deixa eu ver aqui, Cantar de Salomão. Cantar de Salomão. É, um, nove. Está aqui, ó. As éguas dos carros de Faraó te comparam, ó querida minha. A palavra querida, ela vem lá do Raiá, que em hebraico é Raiá. Então, vamos voltar lá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. João Ferreira de Almeida não errou em nada. Ele fez certo, traduziu certo, tá? Então, se o Senhor é meu pastor, automaticamente ele é meu amigo íntimo. Porque o papel do pastor no Oriente Médio, ele amava a ovelha. E ele era amigo íntimo da ovelha, porque ele queria o bom, o bem, né? E aquilo que era bom para as suas ovelhas. Então, não tem nada a ver dizer que a tradução mais devida aqui é amigo íntimo. Então, esse cidadão que está aí no YouTube, tá? Dizendo assim, ó, eu vou mostrar o erro do Salmo 23. O erro está nele. O erro está nele. Porque ele está tentando... Ele está pensando que ele descobriu a pólvora, que ele refez a história das traduções da Bíblia. Tá bom, pessoal? Cuidado com quem você anda estudando hebraico, bíblico. Tenha muito cuidado, porque você pode começar a pregar heresia e dizer que as traduções estão erradas. E, então, teria que mudar toda a história. Da história das traduções, não é? Todos os grandes rabinos que viveram, que deram as suas vidas. Todos os grandes linguistas, todos eles estão errados, né? Se fôssemos ouvir essas pessoas aí. Então, fica ligado, cuidado, tá? Não sou o melhor dos professores, não, mas se você quiser estudar hebraico comigo, é só mandar um zap. Dá aí o meu zap aí, o vídeo pra você. E a gente estuda online e qualquer dúvida pode me mandar que eu lhe respondo dentro das possibilidades. Shalom e até o próximo vídeo.